A gente está tão focado na questão do Covid-19, as pessoas estão tão preocupadas em não sair de casa e é o correto, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que tem o tratamento de outras doenças, inclusive doenças cardíacas, mas o brasileiro parece que está esquecendo de outros tratamentos e está deixando, doutor, de até procurar médicos com medo exatamente do Covid-19. Sim, sem dúvida. Lembrando sempre que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo e no Brasil. Então não podemos esquecer, é claro que o foco hoje está todo direcionado à Covid-19, porém as doenças do coração continuam matando uma quantidade muito grande de pessoas. Então tem que continuar tomando seus cuidados, tem que continuar tratando as suas doenças, a hipertensão arterial que nessa época, principalmente essa época mais fria do ano, quando é uma hora que a pressão costuma alterar com uma maior facilidade. Muitos pacientes, nós temos que ajustar a dose dos medicamentos ou associar um novo medicamento junto, porque o frio propicia esse aumento da pressão. Então é uma época onde as doenças cardiovasculares aumentam também. Tem que tomar muito cuidado com isso, sem dúvida nenhuma, Eveline. E agora doutor, inclusive os cartórios, eles apontaram que teve de fato um aumento no número de mortes por doenças cardiovasculares durante esse período em comparação com o ano passado. O senhor acredita que há esse vínculo então entre o aumento agora dessas mortes e a falta de, não de comprometimento, mas eu falo, o medo das pessoas irem aos consultórios é uma equivalência, um resultado exatamente disso, da pandemia? Isabela, sem dúvida. O que aconteceu muito, o medo de procurar uma emergência, procurar a emergência do hospital em casos graves, como dor no peito, falta de ar, deixou esses pacientes não sem atendimento, mas um atendimento que foi postergado, você entende? Então, por exemplo, um paciente que teve um infarto, ele acabou ficando infartado em casa e foi procurar ajuda depois de alguns dias, né? E isso pode ser um problema sério, porque a gente sabe que o tempo é muito importante nessas doenças agudas, né? Então, muitos pacientes morreram em casa, aumentou muito o índice de pessoas que morreram dentro de casa por medo de procurar o hospital, né? A recomendação de não procurar o hospital era aquela coisa, assim, não procurar por coisas pequenas, né? Agora, por doenças graves, doenças aonde que é considerado uma urgência, uma emergência, né? O hospital, principalmente o nosso hospital, está totalmente preparado para atender os pacientes com Covid e os pacientes que têm outras patologias, né? Doenças pulmonares, doenças cardíacas, politraumatismo. Então, tem toda uma estrutura montada para isso, né? Então, não pode postergar esse atendimento. Se não me engano, aumentou em 50% o número de pessoas que acabaram morrendo em casa, né? Por não procurar o hospital ou por ficar com medo de procurar o hospital. Agora, doutor, a gente, como o senhor bem disse, é entre os fatores de risco, né? E as pessoas que estão no grupo de risco são exatamente essas pessoas que têm o diabetes, que têm as doenças cardíacas, né? Cardiovasculares. Eu queria entender melhor, porque a gente está falando muito sobre isso, mas eu ainda não vi muitas explicações de especialistas dizendo como o vírus atinge exatamente no organismo dessa pessoa que tem a doença, algum tipo de doença do coração. Como que isso acontece, doutor, para que a gente entenda? Na verdade, o vírus, ele fica circulante no corpo, né? Então, ele vai atingindo todos os órgãos. No coração, em específico, como o coração é um músculo, né? Então, nós temos... Como o coração é um músculo, então nós... O que acontece? Esse vírus, ele atinge o músculo do coração e isso causa uma inflamação nesse músculo, uma miocardite, né? E essa miocardite, ela é responsável por evoluir o paciente com arritmias, com um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, você entendeu? Então, o vírus, ele não ataca só a parte respiratória, ele ataca a parte cardiovascular. Muitos casos de problemas circulatórios também, trombose, né? Que depois pode levar a um quadro, uma embolia pulmonar, que é um quadro extremamente grave. Então, na verdade, o Covid é uma doença sistêmica, né? E não só pulmonar, ele atinge todos os órgãos do corpo. É claro, nos casos extremamente graves, né? Isso tem que deixar bem claro também. E ele traz sequelas para o coração? Por exemplo, uma pessoa que às vezes tem algum tipo de problema já aí e foi diagnosticada com o Covid. Essa pessoa tem o risco de ter algum tipo de sequela ou agravar ainda mais a situação dela com relação a essas doenças do coração? Diagnosticada com o Covid? Sem dúvida, um paciente que já é cardíaco, né? Já tem uma doença no coração, já tem um coração mais fraco, ou já fez uma cirurgia cardíaca, ou um paciente que já tem um quadro de arritmia cardíaca. Sem dúvida, se você evoluir por uma forma grave do coronavírus, né? A tendência desse órgão sofrer mais, né? Com essa viremia, com esse vírus, né? Então, não tenha dúvida, a chance de ter uma complicação aumenta se a pessoa já tem uma alteração na estrutura do coração, né? Então, seria no tamanho, na força do coração, nas válvulas cardíacas, no paciente que tem arritmias, que são doenças relativamente mais frequentes na faixa etária de alto risco, acima de 60 anos. Não que não tenha nos mais jovens, mas é mais frequente nos pacientes com idades um pouco mais avançadas, sem dúvida. Agora, doutor, o mesmo vale para as pessoas que já têm alguma doença crônica ou alguma doença respiratória, que nesse período de inverno também tende a ficar pior, né? A situação desse paciente tende a ficar mais grave e ele sofre mais nesse período. O mesmo vale para essa questão do Covid-19? Ele pode ter mais dificuldade ainda, por exemplo, para respirar ou até mesmo ficar aí com algum outro problema depois de passar por essa doença? É, sem dúvida. Parece que isso, a Covid, ela ainda está sendo muito estudada, né? Por ser uma doença relativamente nova, mas pode deixar alguma sequela, né? É isso, né? Tanto no quadro cardíaco, pulmonar, dizem até neurológico, né? Então, assim, isso está sendo muito estudado e pesquisado pelo mundo todo. Acredito que em breve teremos mais, assim, dados, né? Para poder falar com uma certeza maior a respeito disso, né? Mas, sem dúvida, que vai ser muito importante para a gente, só um minutinho que eu vou tentar voltar aqui. Deu certo? Tranquilo. A gente está aí com... Agora sim, agora sim, voltamos. Agora voltou, né? Então, é isso que eu estava falando. É muito importante a gente ter estudos que comprovem, né? Que essas doenças associadas associadas com uma infecção pelo COVID, né? Que vai trazer alguma sequela, se o paciente vai ter algum problema futuro, né? Então, isso são coisas que vai... O tempo vai nos mostrar. Eu acredito que o tempo vai nos mostrar. Por enquanto, estamos aguardando. Agora, não tenha dúvida. Um paciente crônico, um paciente que tem um enfisema pulmonar, uma bronquite crônica, né? Uma sequela de uma tuberculose e que contrai um vírus, pode ser o H1N1, pode ser o coronavírus, qualquer um desses, a tendência de ter uma complicação é muito maior, não tenha dúvida, né? E doutor, o senhor comentou, inclusive, sobre a questão de reajuste de medicamentos, por exemplo. Pacientes que tomam algum medicamento e precisam manter um tratamento e agora não estão frequentando, por exemplo, os consultórios médicos e, portanto, não fazem esse reajuste aí necessário e não estão tomando os medicamentos da forma devida. Esses pacientes podem, muitas vezes, acredito eu, se automedicar de modo que não deveriam, né? Aí vem outro problema, que é a questão do perigo da automedicação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É, não tenha dúvida, né? É, por isso que eu falo, o tratamento tem que ser continuado, tá? Independe do que nós estamos vivendo, né? Não podemos esquecer da importância de se tratar um diabetes, né? Controlar os níveis glicêmicos, que é uma coisa extremamente importante, não só referente ao COVID, né? Mas referente a todas as outras doenças. Por exemplo, vamos pegar o diabetes como exemplo. Nós sabemos que o diabetes descontrolado, né? Uma pessoa que não está fazendo o tratamento certo, com medicamentos adequados, que não está tendo um controle adequado dos níveis glicêmicos. O que que acontece? Essa pessoa tem uma tendência maior a desenvolver doenças infecciosas, você entendeu? Então, reduz muito a parte da cicatrização de feridas, né? Diminui a imunidade da pessoa, deixando essa pessoa mais propícia a desenvolver ou a pegar algum tipo de infecção, você entendeu? E é uma coisa que pode ser, vamos supor, você pega um paciente diabético com a infecção urinária, né? Isso pode virar uma septicemia, você entende? Então, nunca esquecer que o tratamento das doenças crônicas tem que ser mantido, independente se nós estamos passando por uma pandemia ou não, né? Não podemos esquecer disso, é uma coisa extremamente importante. Viu? Excelente, tem muitas pessoas aqui agradecendo pelas informações, é sempre muito importante a gente ter a participação de especialistas, né, doutor? Porque tem muita gente que às vezes acha, acredita, mas é só um especialista que realmente nos traz a informação correta e a informação com que a gente pode confiar, né? E agora nessa época a gente está percebendo principalmente essa questão da automedicação, as pessoas estão desesperadas, né? Porque estão vendo que o vírus está cada vez mais chegando perto da gente, então nós temos que realmente ter esse cuidado, e o melhor cuidado é com toda certeza com acompanhamento médico. Então, eu acho que hoje, mais que nunca, que a gente precisa ainda mais da medicina, né, doutor? É, Eveline, falando um pouco dessa automedicação agora específico, que eu acho que você está querendo falar da evermectina, né? Exato, a gente não gosta nem de falar, né, muito, porque o senhor entende. Então, a hidroxicloroquina, né? Esses medicamentos, é aquele tal negócio, né? O mundo inteiro está pesquisando uma cura para essa doença. Essa automedicação não é tão fácil de se fazer em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não consegue comprar um remédio sem receita médica, tá? Então, eles dificultam um pouco isso, né? É complicado você falar sobre um medicamento, né? Que vamos falar, a evermectina é um antiparasitário, né? Um remédio para tratar verminose, para tratar escabiose, né? Então, assim, é difícil a gente associar isso, né? A um tratamento de um vírus, né? Parece, né, que alguns estudos mostrando, né? Não são estudos ainda que conseguiram comprovar com uma eficácia grande, né? Mas alguma coisa está se surgindo nesse ponto. Mas fica difícil para a gente, como médico, né? Falar isso abertamente, se todo mundo tem que tomar. Porque não são casos específicos, né? Outra coisa, tomar um medicamento preventivo é outra coisa complicada, né? É difícil falar que vocês estão... Vou prevenir o quê tomar um remédio desse, né? Vou prevenir uma verminose? Tudo bem, tomar para... Agora, para o coronavírus, é difícil. Está difícil achar um consenso ainda sobre... É muito novo, né? Certo, é, é. É muita especulação, né? Quer dizer, está todo mundo querendo achar uma solução para isso, né? Então, você vê que alguns países proíbem de usar hidroxicloroquina. Não deixa de usar. Alguns hospitais, principalmente hospitais particulares de São Paulo, proibiram o uso. Agora, aquele negócio. Se você tiver a doença, você vai usar o que tem em mãos para tentar sarar, não é verdade? Para reverter a situação. Tem essa. É uma situação bem delicada, né? Para a gente finalizar, o senhor, inclusive, comentou sobre essa situação dos Estados Unidos, de outros países também, que não vendem medicação sem receita médica. E aqui no Brasil, doutor, eu tenho a impressão que é tão fácil, né? As pessoas terem acesso a certas medicações. E isso acaba, acredito eu, até prejudicando exatamente essas pessoas, porque elas têm o hábito de ter exatamente a automedicação, né, Isabela? E incentiva o uso de medicamentos que muitas vezes não é o certo, né? Para o determinado tratamento que essa pessoa precisa. E isso, na sua opinião, doutor, deveria ser repensado aqui no nosso país com relação à venda de remédios sem receita? É, a Anvisa, ela é rigorosa para determinados medicamentos, você entende? Se você quiser comprar um creme ou uma pomada que tenha um antibiótico, você não vai conseguir comprar sem receita. É apenas um creme que você passaria na perna, ou alguma lesãozinha de pele, e você não consegue comprar. Por outro lado, você consegue comprar um anti-inflamatório, em qualquer drogaria, qualquer tipo de anti-inflamatório, que na parte do coração, na parte cardiológica, principalmente em pessoas que são hipertensas, é um veneno. Eu canso de falar no consultório que o uso de anti-inflamatório para quem é hipertenso é muito perigoso. Para quem toma anticoagulante, aqueles remédios que afinam o sangue, e tomar anti-inflamatório é muito perigoso. E vende em qualquer local, sem receita médica. Então, do mesmo jeito que a Anvisa segura algumas coisas, você entendeu? Difícil de você conseguir um creminho, uma pomadinha, ela libera outras coisas que, eu acredito, ao meu ver, que podem trazer problemas até mais sérios do que um simples creme. Então, assim, é complicado isso, a situação que nós estamos vivendo é muito complicada, é muita informação, né? E nem toda essa informação tem um fundo científico confiável, não é verdade? É verdade. Esse que é o problema, né? O problema é que nós estamos vivendo.